Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal JVE Concursos. Eu sou o professor Ricardo, professor de Física, e venho aqui dar mais uma dica para você, para os seus concursos que você poderá prestar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre espelhos esféricos. Você sabe o que é espelho esférico? Nós sabemos o que? O que você sabe? Você já visto no cotidiano? Já visto no seu dia a dia? Espelhos esféricos são formados por um sistema ótico de calotas esféricas polidas com alto poder de reflexão. Professor, muito técnico isso aí. Será que encontramos espelhos esféricos no nosso dia a dia? Está mais próximo do que você imagina. Por exemplo, se você for fazer uma maquiagem e quer ver o seu rosto um pouco maior, se você for fazer uma barba e quer você aumentar um pouquinho para você fazê-la com maior eficiência, se você simplesmente estiver num carro, dirigindo e olhando para os espelhos retrovisores laterais, se por acaso você está num ônibus ou se você está num local onde tem um espelho perto de uma caixa para funcionar como uma segurança, você já viu isso? Ou então vamos viajar um pouquinho mais, talvez num telescópio, ou então num gerador de energia solar, ou então em fogões solares e muitas outras aplicações. Tudo isso tem um espelho esférico, tudo bem? Está certo? Na realidade, o espelho esférico é dividido em dois, dois tipos. Nós temos o espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo. Qual a diferença? O côncavo amplia o tamanho do objeto. Já o espelho convexo amplia o campo de visão. Tudo bem? Primeiro, quando você analisa um espelho esférico, você tem que analisar simplesmente alguns elementos geométricos nele. Por exemplo, quando você tem um espelho, você tem o eixo principal, você tem um centro de curvatura, você tem um foco e você tem um vértice. Tudo bem? Quais são as propriedades do raio de luz ao incidir em um espelho? Vamos lá? Primeira propriedade, a gente fala o seguinte, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incide pelo foco, reflete paralelo. Todo raio de luz que incide no vértice, reflete com o mesmo ângulo de incidência em relação ao eixo principal. Todo raio de luz que incide pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. O problema é o seguinte, no espelho côncavo o foco e imagem é real, já no espelho convexo o foco e imagem é virtual. Tudo bem? Nesse caso você pode estar perguntando, por que saber esse tipo de propriedade? Porque agora nós vamos analisar os tipos de imagem que formam através desses espelhos esféricos. Bom, primeira coisinha, quando você está com um objeto além do centro de curvatura, você pode pegar as, eu falei quatro propriedades, pegue duas e essas duas, os dois raios refletidos não irão se encontrar. E aonde se encontra é onde está a imagem formada. Vem comigo, todo raio de luz que incide paralelo, reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incide pelo foco, reflete paralelo. Os dois raios não se encontraram, se encontraram, né? E aí está a imagem formada e a imagem é de ponta cabeça. Essa é, quando você tem um espelho côncavo e você tem um objeto além do centro de curvatura, a imagem vai ser o quê? De ponta cabeça a gente fala que ela é real, invertida e menor que o objeto. Vamos agora colocar o objeto em cima do centro de curvatura. E nesse caso, a propriedade boa. Incide paralelo, reflete passando pelo foco. Incide pelo foco, reflete paralelo. Vai formar uma imagem e essa imagem agora vai ficar do mesmo tamanho. Vai ser uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Vamos colocar agora o objeto entre o centro e o foco, fazendo aquela propriedade. Incide paralelo, reflete pelo foco. Incide pelo foco, vai paralelo. Vai se encontrar e você tem uma imagem de ponta cabeça maior, ou seja, real, maior, invertida. Coloque agora o objeto no foco. Ela some. É, a imagem desaparece. Fica uma imagem própria em espelhos côncavos quando o objeto está no foco. E entre o foco e o vértice, nesse caso, agora você tem, para espelho côncavo, uma imagem dentro do espelho. É, você tem uma imagem maior, virtual e direita. Por isso que o espelho côncavo é aquele espelho que amplia o tamanho do objeto. Agora nós vamos colocar um objeto em frente a um espelho convexo. Qual o tipo de imagem? Você vai analisar. Incide paralelo, passa pelo foco. E nesse caso, incide pelo vértice, reflete por ele. E nesse caso, você vai ver uma imagem menor, virtual e direita. Por que virtual? Está dentro do espelho. Ou seja, o espelho, no caso convexo, sempre forma a imagem menor, virtual e direita. Vamos então à dica importante que pode cair em concursos públicos para você. Espelho côncavo amplia o tamanho do objeto. Espelho convexo, sempre forma uma imagem menor, virtual e direita. E amplia o seu campo de visão. Tudo bem, essa foi a dica nossa de física hoje. Dá o seu like, acesse o sininho. Logo, logo teremos mais novidades para você. Um abraço!